Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte e vamos dar continuidade a essa parte das flores. Agora eu vou trabalhar, antes de trabalhar a flor, eu vou trabalhar a folha, eu vou trabalhar essa outra flor aqui, beleza? E vou explicar para vocês toda a questão do passo a passo. Então eu vou pegar aqui um pouquinho mais de branco, vou repor a parte do branco. Meu branco já está quase acabando, mas eu vou repor aqui a parte do branco. Deixa eu colocar ele agora aqui afastado. Pronto. E aí eu vou explicar para vocês todo o passo a passo aí, dessa florzinha que está virada para frente. Você vai pegar aqui o margento com um pouquinho de branco. Margento com branco. Deixa eu pegar logo aqui o margento com um pouquinho de verde. Nesse margento com verde, eu vou trabalhar uma profundidadezinha aqui. Olha só. Estão vendo aí que eu trabalhei uma profundidadezinha aqui. E agora eu vou trabalhar essa mesma profundidade aqui dentro. Lembrando que a borda está toda esfumaçada. E lembre-se que essa cor que eu usei aqui foi magenta com um pouquinho de verde esmeralda. E aí eu vou esfumaçando ela por aqui. Eu vou esfumaçar um pouco dela também aqui desse lado. Foi o magenta com verde esmeralda. Perceba que eu não estou muito preocupado com pétalas. Eu estou preocupado primeiro com a parte de sombra. Para só depois me preocupar com a parte de pétalas. Então já joguei aqui uma parte de sombra. Já joguei aqui. Agora presta bem atenção. Que nós vamos trabalhar a parte de pétalas. Eu vou pegar aqui um pouco mais de magenta. Eu vou dar uma profundidade aqui nessa parte. Pronto. Agora eu já tenho essa parte aqui mais escura. Agora é hora de clarear. Eu vou pegar o branco. E vou acrescentar aqui no magenta. Eu vou me preocupar primeiro com a forma. Depois que eu vou me preocupar com o brilho. Então a primeira coisa que eu vou fazer. É colocar um pontinho aqui. Para saber para onde vão todas as pétalas. Então peguei aqui o branco. Trabalhei um pontinho aqui. Agora eu vou pegar o magenta com o branco. E vou trabalhar um pouco aqui em cima. Eu vou fazer essa curva para cá. Vou trabalhar fazendo isso. Essa curva para aqui para cima. Eu vou preencher essa parte aqui. Eu vou pegar aqui um pouco mais do branco. Vou dar uma leve clareada aqui. Viram aí? Uma clareadinha aqui. E vou dar uma escurecida aqui embaixo. Vou tentar não apagar o ponto. Para que eu não tenha que fazer novamente. Então tem o claro aí. E tem o escuro. Agora eu vou fazer a parte em cima. Vou pegar aqui um pouco mais de branco. E vou colocar aqui. Vou pegar um pouco mais de branco. E vou colocar aqui. Agora lembre-se que tudo vai apontar para o ponto. Por exemplo. Eu tenho esse ponto aqui. Eu aqui já vou puxar uma pétala para cá. Uma pétala com bastante luz. Uma pétala quase branca. Agora. Saindo daqui do ponto. Eu vou criar outra pétala aqui. Em direção do ponto. Para cá. Eu vou criar outra pétala. Beleza aí? Agora eu vou colocar. Saindo do ponto. Um pouco mais abaixo do ponto. Eu já vou colocar outra aqui. Bater um pouquinho no verde. Não tem problema. Não tem problema. Pegar aqui um pouco do magento. Professor. Não tem o magenta. Se não tem magenta. Usa o alizarim. Professor. Não tem o alizarim. Usa o carmin. Professor. Não tem o carmin. Usa o vermelho de cadmo. Ou usa o vermelhão escuro chinês. Usa o que você tiver. O que importa. É o jeito de fazer. E o que importa é a técnica. A sua vai ficar um pouco diferente da minha. Vai. Mas qual o problema? Qual o erro? Nenhum. Diferente não é errado. A gente cria sempre uma referência do que é belo. E tudo que não se enquadra aquilo é feio. Mas não é bem assim. Mas o diferente ele também tem a sua beleza. Beleza? Então não se preocupem. Se o seu ficar um pouco diferente. O importante é que você treine. Treine bastante. Até conseguir. Pronto. Agora eu vou botar aqui um pouco mais de magenta. E vou fazer uma pétalazinha aqui. Pegar um pouco mais de branco. Ficou muito rosa. Posso ser que minha mão esteja um pouco na frente. Mas é porque não tem como, em alguns momentos, não tem como tirar. Aqui eu peguei o branco puro. E fiz uma dobrinha aí. Agora, usando ainda um pouco mais do branco. Eu começo a fazer pequenas pétalas aqui. Aqui. E aqui apontando para o ponto. O estado do pincel punta. Esses pincel aqui que eu estou usando. É um pincel novo. Claro que ele vai me ajudar muito, né? E seu novinho vai ajudar pra caramba. Olha, vindo do ponto. Paciência, tá? E assim você vai trabalhando. Agora eu vou começar a escurecer um pouquinho mais, usando um pouquinho mais de azul. Pronto. Pronto. Aqui eu vou usar um pouquinho de magenta. E um toquezinho de nada no V. Com branco. Desse lado de cá, que é o lado esquerdo, o pincel desce. Nesse aqui o pincel sobe. E nesse o pincel desce. Sempre olhando pro ponto. Ó, daqui eu venho de fora. Pra dentro. Pronto. 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 Sempre olhando lá para o ponto Não pode esquecer desse detalhe importantíssimo Que ele sempre vai em direção ao ponto Nessa parte aqui do fundo Eu vou colocar um pouco de amarelo com magenta Deixa eu pegar um pouco mais do magenta Eu nem vou pegar amarelo com magenta Vou pegar magenta com um pouquinho de verde Para dar uma cor ainda mais escura aqui nesse meio Eu vou pegar também agora um pouquinho mais de branco Para dar um pouco mais de luz em algumas partes Eu vou pegar um pouco mais de branco Eu vou pegar aqui até um pincelzinho menor Só para fazer um pouco das linhas Beleza? Vou usar esse pincelzinho aqui Pincel 1, 2 Para Jogar um pouquinho de contorno Por isso que eu digo que tem que ter pincel Não adianta querer dar um de mágico E achar que vai conseguir pintar quadros bonitos com pincéis ruins Não vai É a mesma coisa de você querer construir um móvel Com serrote cego Com martelo desacunhado Saindo da madeira Uma chave de fenda Que não Que não está afiada A ponta dela não está entrando bem no parafuso Você também Pregos enferrujados E muitas outras coisas que você poderia Dizer que iria atrapalhar Na hora do resultado Então Não adianta Querer achar que dá para trabalhar Bem Com madeira ruim Com Com material ruim Porque não dá Tá? Não dá Então Tem que comprar pincel Mas tem que cuidar do pincel Porque tem gente que compra E pensa que pincel é descartável Compra, usa E deixa para lá E depois Quando vai querer de novo É que lembra Que não lavou Que não limpou Aí é complicado Complicadíssimo Tem que cuidar do que tem Senão quando quiser de novo Não vai ter Ou não vai mais estar prestando Então por isso que a gente tem que cuidar Daquilo que a gente tem Para quando a gente quiser de novo Ele está em bom estado Lembrando que nesse quadro Eu não estou preocupado com o tempo Eu vou tentar fazer o melhor que eu posso Beleza? Se isso custar algumas aulas a mais É... Vai custar Tá? Eu não estou preocupado Se vai dar para terminar Um ou dois A minha intenção é Fazer o melhor que eu posso Ok? E a melhor explicação também Que eu puder dar para vocês Agora eu vou trabalhar Essa parte aqui do miolinho Eu vou colocar aqui Um pouquinho de amarelo E agora um pouquinho de amarelo com branco Pronto É mais uma rosa pronta Na próxima aula a gente vai trabalhar A rosa branca E vamos trabalhar também As folhas Beleza? Lembrando que vamos trabalhar só três rosas Desejo que vocês tenham gostado De mais uma aula Se você gostou Faz um comentário Para eu poder ficar sabendo Se você está gostando Se você não está Faz um comentário Dá uma curtida Beleza? Beleza? Não significa Porque você já terminou Que você não possa voltar E melhorar uma coisa ou outra Bom, então é isso galera Fiquem todos com Deus E até a nossa próxima aula Tchau para vocês pessoal Fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau